Pra gente falar sobre esse espetáculo, Mulheres Solteiras Procuram. O que, Pitty? O que? Então, a gente tenta desvendar o que elas procuram, né? O que as mulheres... Mas assim, eu sei o que elas procuram. Você sabe o que elas procuram, sabe? Eu sei. A gente só não conta. Ah, é muito pretencioso. É, muito. Cadê, tá, gente? Quanto tempo faz que você escreveu? Você dirige, você escreveu a comédia. Ela... Ah, esse é o seu. Virou um livro maravilhoso, maior sucesso. Obrigada, Pitty. Tá aqui, ó, pra vocês mostrarem. Me fala, quando foi, por que foi? Então, eu tava solteira. Isso foi em 2007. Tava procurando. Tava procurando. É, naquela época eu tava procurando, né? Quando ela gaguejar, eu vou em cima e conto a verdade. É, porque ele sabe as histórias. Todas as histórias são verdadeiras. Ou aconteceu comigo, ou com melhores amigas dessa fase solteira. De repente, com você que tá em casa. Melhores amigas. Melhores amigas, tá bom. E aí eu peguei tudo, assim, todos os acontecimentos, histórias. Mulher fala muita coisa, né? A gente fala tudo que ela... Eu saí com aquele cara e ele fez assim, eu falei tal coisa. Exatamente. Aí eu coloquei tudo... Quando eu descobri, ele era casado. Exatamente. A menina já tinha uma namorada, ele é uma peste. Por que você não termina? Tô esperando emagrecer mais quatro quilos, porque com ele já perdi oito. Essa tinha que entrar na peça. Ué, vamos botar, vamos botar. Essa eu não conhecia. De emagrecer por causa do boi. O cara se deixa nervoso, mas você não termina só pra perder mais uns quilos. Mas não tem aquele cara que te irrita? Tem, você deixa de comer, né? Você fica nervosa ali sem perceber, né? E você faz, no espetáculo, Luciano, você faz todos os personagens masculinos? A gente faz cerca de doze personagens, né? É. Na realidade, essa peça já foi feita com quatro atores, cinco, três. Mas fica melhor comigo com ela sempre. Desculpem os outros que fizeram. Não, brincadeira. Não fiquem com ciúmes, mas a gente bate no bolão. Olha lá as fotos. E como vocês dois se conheceram? Você me ligou, né? Não, o meu produtor... Ah, você me ligou. O meu produtor entrou em contato com o Lu. Você já viu que a gente quase não se bate bem, Júlia. É uma... É uma vacaliação. É brincadeira o tempo inteiro. Aí eu achava que o Luciano Zafir, né? Pessoa séria, né? Um cara ator, empresário, né? Pai. Três filhos e tal. Eu achava que ele era super sério. Aí começamos a ensaiar. Aí ficamos... É uma comédia. É uma comédia. É muito divertido fazer essa peça. É muito. Porque, assim, a plateia interage, a gente brinca a beça. E o legal disso... Bom, a Pitty, além de tudo, ela dirige toda essa loucura. A gente brinca, brinca, mas... É... Ela... Na hora... Como diretora... Nossa, é... Cabril... Pega no pé. Pega no pé. Não, não, não. Tem que ser. Executa o seu trabalho. Tem que ser. Ali é... Sabe, a gente brinca, mas a gente tem essa seriedade. E é muito legal, porque é a oportunidade de você mudar de um personagem para o outro durante a cena. Então, a gente está fazendo uma cena, de repente, tira o chapéu, muda o cabelo, sobe mais a calça, muda a voz no palco. E aí, a gente é outra coisa. Nossa, é bem puxado, né? Então, a gente vai se transformando. Porque é doze, caramba. A gente vai se transformando. E se é no tempo todo. E a plateia vê... E essa mudança acontece em cena. Sim. Então, ou eu estou aqui, assim, fazendo uma voz aqui, um pouquinho corcunda. Daqui a pouco eu sou mulherão. E o Lu também. Ele está fazendo personagens que você não imagina que ele está... Não pode nem falar, né? Na televisão é só hora. Mas ele faz coisas nessa peça. Quem é que paga a conta, Pitty? Quem é que paga a conta? Então, quem deve pagar a conta no primeiro encontro? Eu acho que é ele, né? Sempre, claro. Não é? Eu quero saber quem tira a roupa em cena. Ele tem cara de que paga a conta. Quem tira a roupa em cena é eu, né? Luciano Zafir. Ele não tem cara de quem paga a conta? Cavaleiro, né? Ele tem cara de quem paga a conta, é verdade. Ele tem cara de quem paga a conta. O Luciano? É, pega o microfone. Vamos nos meter aqui na conversa. Pega a conta. Pega não, paga. Ele paga. Ele paga a conta. Ele abre a porta do carro e puxa a cadeira. E não anda na frente da mulher. Aliás, um recado para os maridos. É horrível, hein? Você leva a tua mulher para jantar, sai na frente correndo, ela fica para trás. Coisa feia, né? Larga esse cara. Eu tenho uma fofoca. Tinha um apresentador famoso, de telejornal, que já não é mais casado com aquela moça, e ele fazia isso. Júlia? Ele andava na frente e ela atrás. Ah, isso é muito deselegante, né? Muito feio. Um dia eu chamei até a atenção. Falei, gente, porque ele sempre anda assim na frente? Ela falou assim. E ainda tem que andar também do lado de fora da rua, né? Da direita também. Ah, olha o que ele lembrou. Eu achei que era coisa só do meu tempo, mas não é. Antes, é o seguinte, Adriana. Conta para ela. O homem tem um lugar certo na calçada para andar com uma mulher. Ele anda do lado de fora, ela anda do lado dele. Para proteger a mulher. Que foi para isso que Deus criou o homem. Para proteger. Mas eles não estão cumprindo muito a parte do acordo deles, não. Não estão, não. E a tua peça contra a mulher. O Claudete, atualmente há controvérsia sobre isso. Se Deus fez isso para proteger e tal. Será? É, verdade, né? A coisa está meio feia. É, vamos falar a verdade também. Esquece o que eu falei. Isso foi lá atrás, quando Deus criou o mundo. Não, tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser, não é? E você passa isso para os seus filhos? Faço, claro. Porque isso vem de perço, né, Luciano? Os meus meninos são assim, eles são... São super brincalhões, tem 9, 10 anos. São super educados. São cavalheiros, eles... Isso é bonito. É, a gente ensina bastante isso. Eu acho que... Isso não sai de moda. Não sai de moda. Eu acho que sim. Se perdeu muito disso, uma mulher ganhando o poder. O fato dela ganhar o poder, como tem que ser mesmo, direitos iguais, mas o homem não pode perder isso. É. Eu acho, pelo menos a minha visão de... Ela pode ser uma grande, poderosa, mulher, empresária, profissional, mas gosta. A gentileza... Quem não gosta de gentileza? Tem que ter, tem que ter. Agora me fala, você escreveu, a primeira vez que a peça foi para o teatro foi em 2009, é isso? Isso, em 2009. E você ficou quanto tempo viajando com outros atores, que agora está bem melhor com o Luciano, mas... Com os filmes. Você viajou com ela? Eu já viajei muito com essa peça. Eu fiquei três anos escrevendo e quando eu paro para escrever, é assim, quem é jornalista sabe. Eu pesquiso muito, tenho uma pesquisa até entender a mulher atual, o homem atual, converso com muitas pessoas. Então demora muito tempo para ficar pronto. E você fez algumas adaptações de 2009 para cá, com certeza. Várias adaptações. Luciano, faça um convite para o nosso público, dando a ficha técnica para a gente, está no Jardim Júlio. Para qual? Ali, né? Não, a gente vai estrear agora no Teatro Oficina do Estudante, lá em Campinas, no dia 11 de agosto. É, essa informação não tinha. Caramba, me fala. Depois a gente vai rodar, depois a gente vai para... São José dos Campos. São José dos Campos. Nossa, tem um teatro maravilhoso lá.